Faz cinco animais que matariam uma onça-pintada e ganhe um inscrito novo. Gauro, o maior bovino selvagem do mundo. Possui uma constituição massiva com uma crista alta e chifres inclinados pra frente. Uma máquina de combate malvada capaz de matar tigres adultos. Dá uma onça-pintada puxar um gauro agitado. Teria que pesar no mínimo 200 quilos. Crocodilo Donilo, a onça é o único felino solitário. Que mergulha em pântanos sem medo dos crocodilianos. Entretanto, enfrentar um crocodilo Donilo não é o mesmo que enfrentar um jacaré. Eles são naturalmente mais agressivos, pois evoluíram pra segurar grandes mamíferos. Durante a travessia, se uma onça mergulha no rio Nilo, seria contra-atacada antes de atacar. Sendo impossível escapar da mordida do crocodilo. Tamanduá, bandeira. Eles pesam metade da onça, mas tem tanta agressividade quanto. É um grande rival da onça na natureza. Um dos poucos que a faz desistir devido a sua valentia. Na reserva biológica do grupi, uma onça monitorada por oito anos. Só teve sucesso contra um tamanduá, uma única vez.